Sim, prorrogáveis, deputada Janélia de Capiberi. Sr. Presidente, senhores e senhoras parlamentares, a Fundação João Mangabeira, coordenada no Amapá pelo ex-governador Camilo, realizou nessa segunda o seminário Gênero e Políticas Públicas, um olhar intercultural sobre o Amapá, um momento produtivo de debate pautado na diversidade e na construção coletiva de políticas públicas, cujas propostas serão incorporadas ao programa de governo do PSB Amapá, coordenado pelo pré-candidato, o senador Capi. No auditório da Universidade do Estado do Amapá, palestrou a investigadora e escritora portuguesa Isabel Lousada. Participamos eu, o senador Capiberi, a deputada estadual Cristina Almeida, o ex-governador e coordenador da Fundação Camilo, a doutora Márcia Jardim, da Universidade Federal do Amapá. Além dos nossos mandatos, teve apoio do Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis do Amapá. E a parte mais interessante, senhor presidente, mulheres e homens, parteiras tradicionais, LGBT, quilombolas, agricultoras, estudantes, meninos e meninas de rua, mulheres indígenas, pesquisadoras, ribeirinhas, vítimas de escapelamento, negras, domésticas, a diversidade amazônica, dialogando para construir a inclusão social e a equidade de gêneros. A Carta de Intenções de Macapá denuncia a má gestão estadual e aponta o compromisso com os princípios constitucionais, a laicidade do Estado brasileiro e, em especial, com os direitos humanos, ora tão atacados e apresenta propostas políticas públicas pautadas no diálogo, na troca de experiências e no respeito à pluralidade. Para concluir, senhor presidente, pede ações para promover os direitos humanos, combater a violência de gênero, promover a gestão compartilhada e o desenvolvimento sustentável. Além disso, políticas específicas para setores como artesãs, povos indígenas, parteiras, estudantes, prevenção e escapelamento, descongelamento dos investimentos públicos, empregadas domésticas, crianças, de terreiro e trabalhadoras rurais, dentre outros. Anexo, senhor presidente, a Carta de Intenções de Macapá, que resultou do seminário. Muito obrigada e eu peço a divulgação. Obrigado, deputada Janésica Piberib.